Quais ações do nosso dia a dia podem fazer a diferença na vida de outro ser humano? A Fernanda descobriu que um atendimento poderia mudar o dia de outro alguém. Com o sentimento de encantar, ela pôde vivenciar uma experiência única e proporcionar isso também a seu cliente, o Flávio. Flávio comprou uma caixa de som da Obabox e não estava conseguindo manusear muito bem. Por ser deficiente visual, ele não conseguiu ler o manual de instruções e precisava de uma mãozinha para que pudesse enfim utilizar o seu aparelho. Ao ligar para o setor de pós-venda, a Fernanda, sem saber que ele era deficiente visual, deu todo o suporte necessário para que ele utilizasse o seu aparelho. Leu o manual em todos os pontos que ele tinha dúvida e além disso, tiveram uma conversa agradável onde puderam falar um pouco mais sobre a vida de cada um e se conhecerem melhor. Fernanda sabe que encantar cliente é a sua missão e faz isso com muito prazer. Durante toda a conversa, Flávio não mencionou ser deficiente visual, mas no final da ligação, ele mencionou que por coincidência aquele era o dia dele. 13 de dezembro, dia do deficiente visual. Fernanda ficou surpresa com a informação, o que só reforçou sua admiração e gratidão por aquela conversa cheia de trocas verdadeiras e aprendizado. Encantar pode ser uma via de mão dupla se usarmos da empatia como guia do nosso dia a dia. Encantar faz bem. Encantar muda o mundo. O encanto transforma. M A A M M M M M M M M Legenda por Sônia Ruberti